Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. XP PR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo de tijolo, é um fundo do setor de lajes comerciais, de prédios, né? E é um fundo que vem sofrendo muito. Ele foi lançado em dezembro de 2019, é um fundo de base R$100,00, XP é a gestora, mandato renda, e ele tem uma liquidez mediana. Negocia em média R$550 mil por dia. Este é um fundo para investidores em geral, ele tem nota 4 de 5 no site, faz parte do IFIX com 0,21 e conta com mais de R$7.300.000 cotas. Em termos de PVP, este fundo está sendo negociado a um PVP de 0,30. Significa que o fundo está sendo negociado a 30% do que ele vale, com 70% de desconto. Ele vale atualmente R$539 milhões e o mercado está aceitando pagar R$164 milhões. Então note, é um fundo de base R$100,00, hoje as suas cotas valem apenas R$73,00. Então aqui, este fundo está fazendo o inverso do que um fundo de tijolo deveria fazer. Ao invés das cotas de R$100,00 valerem R$110,00, R$120,00 e R$130,00, de R$100,00 está valendo R$70,00. E dos R$70,00, estão valendo R$22,00 atualmente. Se a gente considerar que este fundo é de base R$100,00, então aqui este PVP é ainda menor. É como se ele estivesse sendo negociado a um PVP de 0,22. Então ao invés de 30% de desconto, seria 70% de desconto, seria quase 80% de desconto. Tendo fevereiro como referência, é um fundo que conta com 67 mil cotistas. Aqui a gente vê as negociações do fundo, atualmente R$22,63. Na data que eu gravo o vídeo, é a mínima histórica do fundo. E ele teve como máxima de R$59,00 no último ano. Então eu vou traçar aqui a linha dos R$100,00, que seria o VP teórico do fundo. E o que a gente consegue observar? Quando esse fundo veio a mercado, ele foi lançado um pouco antes da situação pandêmica, antes de março de 2020. Então ele sai a R$100,00, chegou a bater R$126,00 de negociação da sua cota. Vem a situação pandêmica, alça as suas cotas para R$72,00. O fundo volta a se recuperar, próximo do R$100,00 ali, R$105,00. Só que desde o mês 6 de 2020, o fundo vem em uma descendente e parece que não tem fundo. Aí quando chega no fundo, parece que tem o alçapão ainda, e aí cada vez vai caindo mais. Enfim, ele ficou com queda de R$105,00 até mais ou menos R$84,00. Isso em janeiro de 2021. De janeiro de 2021 até maio de 2022, ele sai de mais ou menos R$84,00, R$80,00, para patamares ali de Aberano, R$42,00. E agora, mais recentemente, de R$42,00, ele está em patamares de mais ou menos R$22,00. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas a gestora anunciou que ela vai pagar uma média de apenas R$0,10 nos próximos meses. Se o mercado quiser ser mais exigente, enquanto o fundo estiver pagando uma faixa de R$0,10, acredito eu que as cotas desse fundo vão cair mais. Vão cair para a casa de talvez, sendo otimista, R$12,00, R$14,00, e talvez para a faixa de R$8,00, R$9,00, R$10,00. Eu não tenho como afirmar isso com exatidão, mas, modéstia à parte, nos vídeos anteriores sobre esse fundo, sobre o BRCR, sobre vários outros fundos que estavam passando por problemática, eu meio que, entre aspas, acertei para que lado que estava indo. Se a gente levar em conta que o mercado exige para fundos, com a dificuldade que um fundo desse está levando, no mínimo R$0,809 de yield, cara, para receber isso, esse fundo vai ter que ser, as cotas continuarem caindo. Então, o que acontece? Quando o fundo começou a passar pela problemática, pelas dificuldades dele, ele estava entregando na faixa de R$0,50 e poucos centavos, durante o ano 2020, ele conseguiu entregar ali acima de R$0,60, o mercado se animou aqui nessa época, e aí vem a situação pandêmica e realmente o fundo sofre, não é só ele, vários outros fundos estão sofrendo. Então, as suas cotas aqui despencam para R$0,50, depois, até melhora para quase R$0,60, só que de lá para cá agora vem só tendo um declínio, quase R$0,40, depois R$0,30 e poucos centavos, e agora o fundo caiu para R$0,10 e aparentemente vai se manter nesses R$0,10 durante um período. E aí assim, eu sou um Zé Goiaba, eu não sou um profissional de mercado, eu não sou estudado, eu sou um Zé Ninguém, mas, na minha humilde opinião, a gestora errou muito feio. A gestora já tinha previsão que a situação estava crítica, por que ela não se movimentou antes para vender patrimônio, para vender ativo, para tentar dar uma solução para a problemática? Agora que chegou nessa situação crítica, que a gestão foi se movimentar, vamos supor que é uma situação atípica, que nunca tinha acontecido, mas a XP, eu particularmente não invisto em fundos da XP. Hoje, dois fundos que eu acho aceitáveis é o XPML e o XPLG. Mas se você ver o que a gestora vem fazendo em fundos de lajes, você pega o XPCM, ela triturou o cotista. Você pega o XTED, triturou o cotista. Sei lá. E agora, com o XPPR, de novo, ela está pegando o dinheiro do cotista a R$100, e hoje jogando esse patrimônio para R$70,00 e negociando a R$20,00, está triturando o dinheiro do cotista. É a única coisa que eu posso dizer. E quem sou eu, né? Eu não sou um profissional, mas os caras são profissionais. E não conseguem prever isso, não conseguem ter noção disso. Eu sei que não é culpa deles a pandemia. Mas, porra, a REC está se rebolando daqui e dali. O pessoal da Avino já está falando antecipadamente que talvez vão vender portfólio. Aí eles esperaram chegar nesse ponto aqui. O que a gente vai ver é que a maior problemática do fundo é que eles fizeram uma dívida gigantesca, e aí viu que esse mercado não era favorável e começa a torrar patrimônio. Se você não dá conta de pagar suas dívidas, como é que vai fazer? O fundo teve uma segunda subscrição. Ela ocorreu no mês 10 e mês 11 de 2020. E aqui a gente vê a deterioração dos rendimentos. R$0,45, R$0,35, R$0,30. E agora, problemática. Dia 28 de fevereiro, eles pagaram dia 14 de março R$0,10. E o mercado ficou assustado. Na época, a cotação era R$0,30. Na data que a gente grava o vídeo, já está nesse valor. E, de novo, quem sou eu para dizer para onde vai ou não o mercado? Mas eu acho que as cotas vão continuar caindo. Então, note, um fundo com risco que esse fundo possui, com a vacância problemática que os seus ativos internos estão sofrendo, pagar R$0,33 de dividendo? E, note, como a cota caiu muito, hoje o dividendo está representando R$0,45. Mas, poxa, você pega um PVBI, que é um fundo totalmente locado, com ativos prime pagando 0,65, 0,70. Você pega fundos igual vindo pagando 0,70. Pelo menos os ativos estão todos locados. Aí, um ativo igual a esse. Um com vacância, pouco dividendo, pagar R$0,33. E mais, viu, gente? R$0,33 é para quem comprou a cota a R$0,30. Agora, imagina quem está posicionado nesse fundo a R$100. Quem recebeu esse fundo a R$100 aqui, esse 0,30 aqui estava dando 0... Quem tinha esse fundo a R$100, esses R$0,30 estava dando 0,3 de dividendo. Por mais que quando ele estivesse pagando R$0,45, estava dando 0,45 quem tem esse fundo na base 100. Então, sim, 0,33 aqui é para quem paga o fundo a R$30. Hoje, esses R$0,10 é 0,10. Não chega a ser... Aí, vem o desavisado, caçador de dividendo, olha para esse fundo aqui, 17,59% nos últimos 12 meses. Primeiro que não é isso. Só vai ser 17,59% se a cota caiu, você comprou, caiu, você comprou, caiu, você comprou, caiu, você comprou. Caiu, você comprou. À medida que você vai caindo, você vai comprando, o seu yield on cost pode estar perto disso. Mas quem comprou lá R$70 e nunca mais comprou, jamais seria um yield todo desse aqui. Enfim. E por CXP, XP, né? Iridium, 4% nesse fundo. Olha o quanto que o Iridium está enrascado. O fundo da própria casa, ancorando lá o XPSF, mais 1,34. CPFF, mais 1%. CPTS, mais 0,6. Vino, oh meu Deus, meu Vino, 0,17. RFOF e inúmeros outros institucionais são posicionados nesse fundo. Vamos à frente aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu trago aqui formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix de qualquer valor. Qualquer valor ajuda demais. É muinveste.gmail.com Considere se tornar membro dos canais Amufiagro, Amuinveste. O clube de membros dos canais aí é a partir de R$10 por dia, R$2,99 por mês. Acho que é um valor baixo, mas para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram, e têm preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Eu criei dois e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. Nesses e-books aqui, que são de linguagem simples, de fácil aprendizado, a gente traz informações interessantes. Por exemplo, o que é um conceito desses ativos? Além de eu falar uma linguagem técnica, eu também explico com as minhas palavras o que vêm a ser esses ativos. E por que eu deveria tomar a decisão de investir? Como que eu compro ativos? É um e-book básico, mas que pode ajudar até quem já está no nível intermediário, quem tem certas informações. Eu, nesse aqui de Fiagros, eu trago, inclusive, quais impactos que podem trazer para o fundo a inflação e o fato de você não estar investindo, quais as vantagens desses ativos, e por fim, eu trago até como montar uma carteira diversificada. Então, essas informações, apesar de serem tranquilas, eu acho que podem ajudar muito os investidores. Então, considere adquirir esses e-books para você mesmo, para você fazer uma doação para um amigo, para um parente, sabe? Porque o valor é bem baratinho e acessível. E você pode, na pior das hipóteses, comprar nem que seja para ajudar o canal. Esse e-book aqui de fundos imobiliários, com o cupom AMU10, até o final de março, 10% de desconto. E esse aqui, de Fiagros, com o cupom AMU20, até o final de março, 20% de desconto. E eu fiz uma promoção que, se você comprar os dois juntos, aqui embaixo vai estar o link e-book 2 em 1. Se você comprar os dois juntos, com o cupom AMU20, até o final de março, você tem 20% de desconto ainda, com o cupom AMU20. E o segundo aqui, sai com mais 70% de desconto. Então, considere adquirir esses e-books, que vocês vão nos ajudar imensamente. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, e a gestão fala o seguinte, que no mês de fevereiro, foi declarada a distribuição de R$0,10. Os detentores de cota que tinham fundo em 28 de fevereiro. Isso corresponde a um yield anualizado de 4%. Em 28 de fevereiro, o fundo divulgou o comunicado ao mercado, contextualizando a redução significativa na distribuição de rendimentos. Os principais fatores que acarretaram essa diminuição foram elevado o nível de vacância física. Aproximadamente 46% do fundo está vago. Está disponível para alocação. Encerramento da carência de dois CRIs, do CRI-1 e CRI-2. Agora está começando a pagar a carência. Pelo menos o dinheiro está dando para pagar, tá? Com vistas a diminuir os impactos gerados pelas despesas financeiras e reduzir o volume das obrigações assumidas, a gestora, dentre outras estratégias, está em tratativas avançadas para a realização de potencial transação no montante de aproximadamente 200 milhões. Gente, a gestora esperou chegar nesse ponto para começar a pensar em vender ativos? Caramba, vende essas merdas desde o ano... Desculpa, viu, gente, mas eu não aguento. Vende isso desde o ano passado. Esperou agora para começar a tomar posição? Agora, agora que chegou nessa situação? Há um ano, quando viu que a situação começou a engrigolar, quando viu que a situação já começou, entre aspas, errado, de começar a montar uma alavancagem no momento de dificuldade. Eles não poderiam adivinhar que veio a pandemia. Beleza, mas, pô, aconteceu? Opa, deixa eu movimentar aqui, porque a situação está complicada. Esperou o ano de 2019, 20, 21, 22, 23. Não foi de agora, gente. Esse fundo foi lançado em 2019. 20, 21, 22, 23. E talvez o passo no ano de 2023 todinho, a situação não se resolve. E não é só com esse fundo aí que eu estou falando. Quem sou eu, tá? Eu não sou um profissional. Mas eles são. Isso aqui está acontecendo com esse, com XPCM, com XTED, com máquina de triturar dinheiro do cotista. É só o que eu tenho a dizer. Quem sou eu, né? Mas vamos à frente aí. Aqui a gente vê a DRE do fundo. Esse fundo cobra de taxa entre 0,95 e 0,75. 20% de performance. Se conseguir bater o IPCA, dificilmente vai conseguir performance. Agora vamos lá. Eu nem olhei, tá? Eu nem olhei. Mas vou mostrar para vocês o quanto que é bacana ser gestor de fundo imobiliário. Receita de fevereiro, 2,017,000. Desse valor, 1,9 milhão vieram das locações. E 77 mil de dinheiro parado em caixa. Como está tendo muita vacância, as despesas imobiliárias lá são de 550 mil. Ele teve também despesas operacionais, ou seja, do fundo. O fundo está tendo como taxa aí 238 mil. O que você vai observar? Essa taxa aqui do gestor não vai diminuir, não. A taxa do gestor vai continuar recebendo. Não, mas eles merecem e tal. Gente, é o seguinte. Se o fundo for bem, eles não têm direito a receber performance? Eles não recebem a mais quando o fundo vai bem? Por que que quando o fundo vai mal, o gestor não tem que sofrer no bolso? Para mim, quando o fundo vai mal, o gestor tem que sofrer uma penalidade de 20, 30, 40, 50, 70% dos seus recebimentos. Eu sei que às vezes não é culpa dele, mas se ele tem os louros quando o fundo vai bem, por que que eles não são penalizados quando o fundo vai mal? Performance é justa? Eu acho mais do que é justo. Sim, eles têm que ganhar, sim. Agora, quando vai mal, não? Só o pé na bunda do cotista? Só o cotista que se dá mal? E quando vai bem, eles ganham mais ainda? Isso aqui, para mim, é um trem que é extremamente absurdo. E a gestora, ela é obrigada a fazer isso? Não, não é obrigada. Mas o mínimo era um bom senso da gestora chegar nesse ponto e abrir mão de parte das receitas. É o justo. Mas, né? Vamos lá. Então, vamos calcular o que as despesas do fundo representam frente às receitas. Aqui ainda está bacana, viu? Ainda está bacana. Mas vamos ver nos demais meses aí o que isso vai representar, né? 238, que eu vou arredondar aqui para 239 vezes 100, dividido por 2,017. Ainda está aceitável. Só 11,84% está indo para a gestão aí. Mas, eu acho que isso aqui vai começar a ser cada vez mais, viu? Cada vez mais. Vamos esperar para ver, mas... Enfim, vamos à frente aí. Eu não costumo trazer essa parte aqui que mostra o desempenho das cotas, os rendimentos e tal. Mas note, ó. Cinza aqui é o resultado. Então, olha quanto esse fundo teve de resultado aqui, ó. 45, 45, 27, 68. Olha o que acontece, as oscilações desse fundo. E agora, despeca para isso aí, né? O fundo vem tentando distribuir em linha, mesmo quando ele estava tendo receitas melhores. Ele foi fazendo balanceamento. Mas, cada vez mais, a gente vai vendo a deterioração, né? E ele tem que entregar conforme ele está tendo de resultado aí. E um ponto é, a situação do fundo já vinha crítica há algum tempo. Note. Ele teve 58 centavos de resultado. Tira os 14 centavos de dívida aqui. O resultado real do fundo foi 44, 45 centavos. Ele entregou 35, 35. Pelo menos aqui estava o superavitário. Mas note. Agora, ele teve 30 centavos de resultado. Tira os 12. Teoricamente, foi só 18. Ele até arredondou para 20 aqui. Não sei como. Mas entregou 30. Teve o resultado de 19, entregou 30. 18, entregou 30. Chega o momento que as reservas acabam, né? Secou a reserva. Teve o resultado de 15, entregou 30. Aqui, pelo menos foi superavitário. O resultado de 37, entregou 30. 30, 30. E agora, não tem mais como. Acabou a fonte, ó. Teve o resultado. De 17, entregou 10. E a cada vez mais, eu acho que o trem vai... Vamos à frente aí. Vamos lá. Aqui está o calcanhar do fundo. Alavancagens do fundo. 140, 60, 200, 187. Quase 600 milhões de alavancagem. E ainda tem mais... Isso aqui são CRIs, tá? Ainda tem mais essa SPA aqui, que é mais 65 milhões de dívida. E um ponto, o que acontece? O fundo tem poucas páginas de informação. Isso aqui, desculpa, tá? Mas é como se estivesse escondido. Isso aqui está na última página do relatório. Sendo que, para mim, isso aqui tinha que estar na primeira página, na segunda. Seja transparente. E mais, hoje as gestoras já têm começado a melhorar. E pelo menos está dizendo o seguinte, ó. Você olha para isso aqui, você fala, ah, não é preocupante, não. Porque esse CRI, ele vai vencer somente lá em dezembro de 35, ó. Maio de 36. Olha assim, ah, tranquilo. Tem 15 anos para pagar, ó. 5 anos para pagar. Só que, justamente agora, está apertando o calo. Primeiro, agora vai começar a pagar mensalmente. E de tempo em tempo, tem que começar a vir as amortizações gigantescas. E mais, o fundo falou que vai vender 200 milhões. Mas note, ó. É 600 milhões só de dívida aqui. E mais 65 milhões só daqui. 200, é só um respiro. Não vai resolver a situação desse fundo, não. Se ele vender 200 milhões em seu patrimônio. E como as situações estão degringoladas e depreciadas, talvez, se ele vender por 200 milhões, ele vai vender um patrimônio que, às vezes, vale 300. Às vezes, vale 400. Eu duvido muito ele vender um bem, tá? Que vale 150, que ele consiga vender isso por 200, tá? Por quê? Porque os ativos não estão, pelo menos, assim, no melhor dos momentos deles. Se não, eles estariam todos locados, estariam bem, sabe? Então, aguardemos para ver, tá? Vamos ver o que a gestora vai falar na hora de vender aí. Se isso aqui vai ser com lucro ou com prejuízo. Aguardemos para ver. Aqui a gente vê o seguinte. Os locatários do fundo. Mais situações, pelo menos, de atenção que tem que ter. Dos locatários, 23% está na mão de um único locatário. Shopee. Se a Shopee não renovar, se a Shopee sair, se a Shopee ficar aí na Diplente, do que está recebendo, que já é uma linha, pode impactar 23% nas receitas do que está recebendo. Complicado. Os demais inquilinos estão dentro de um nível aceitável aí de disposição. Segmentos dos inquilinos. 23% é do setor de comércio eletrônico. Se isso aqui for Shopee, Shopee não é do comércio eletrônico. São de diversas... Pode ser comércio eletrônico porque ele vende pela internet, né? Pode ser nesse sentido. Mas Shopee vende de tudo lá. Serviços financeiros 20. Tecnologia 18. E tem outros segmentos aí de atuação dos seus devedores. Hoje, 64% dos inquilinos, se tiver correção, vai ser pelo IGPM. E 36% pelo IPCA. Quando que ocorre a atualização dos contratos? A grande maioria ocorre aqui em outubro, mas tem alguns percentuais em janeiro, abril, dezembro... Então, pessoal, antes da gente ver mais outros slides a respeito desse fundo, eu trago aqui agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas vocês ajudam muito aqui no nosso canal. Comenta pra nós. Você tem o XPPR? Você é cotista desse fundo? Você, desde que seja respeitoso o seu comentário, você pode comentar o que você quiser. Pode falar, ó, eu não concordo com você. Esse fundo é bom. A XP é uma boa gestora sim. Você tá falando merda. Discorda de você. Beleza, pode trazer o seu comentário que eu aceito. Desde que seja respeitoso. Você pode falar, igual falaram, ó, esses seus rankings não servem pra nada e tal. Se você falar isso de forma respeitosa, aceito. Tudo que você falar é válido. Agora, se vier com desrespeito, é limado, bloqueado, nunca mais você comenta aqui. Enfim, comenta a sua opinião. É importante pra mim. Eu não sou o senhor da razão, não tô dizendo aqui que a minha opinião sobrepõe, mas pra mim, pelo menos em larges, a XP vem se mostrando uma trituradora de cotistas. O dinheiro do cotista. Você é cotista do fundo, pelo menos até então, a gestora vem se mostrando que faz um péssimo trabalho. Eu não sou cotista da XP de nenhum fundo e pretendo não ser. Porque, assim, se ela fez um mau trabalho aqui, o que garante que se o XP CI deles, se o XP CA, se o XP ML, se eles lá começarem a degrigolar, quem garante que a XP vai fazer uma boa gestão e uma contenção dos riscos? Não sei, não sei. Eu prefiro não investir em ativos de XP. Eu estou certo? Eu estou errado? Ora, a XP faz sim um bom trabalho? Eu prefiro ficar de fora. Eu. Isso é apenas a minha humilde opinião. Tendo em vista isso, não tenho e não tenho interesse de ter, mas esse meu ponto de vista não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo e nem que a XP seja uma gestora ruim. Eu tenho dois canais secundários que a gente está tentando chegar a mil inscritos. O canal Amu Dicas finalmente passou dos 900, agora a gente está bem pertinho dos mil. E o canal Amu Finfra já passou de 100, 123, então a gente vai em busca dos mil aqui também. E os nossos canais também estão presentes em outras plataformas. Considere ir lá, seguir e se inscrever. Continuando, XP sendo XP. Para mim, desculpa o linguajar e não é no sentido de ofender ninguém, mas eu acho o relatório da XP na maioria dos seus ativos muito pouco, com pouca informação, muito, sabe, eu acho que deixa muito a desejar. Primeiro, nós já estamos em 2023, está falando informações de 2022. 2023 vai vencer 11% dos contratos, 2024, 8, beleza. Aí, poxa, por que só tem informações aqui até 2025? Por que não tem mais para frente? Eu quero saber o seguinte, 2025 é 80, 70, 60, 50, quanto? Coloca um pouquinho mais para frente aí para a gente ter noção, só 3 anos para frente? Revisional dos contratos, esse ano passado teve 14%, para que isso aqui me interessa mais? que não tem o menor interesse mais, já passou. Nós estamos em 2023, beleza, esse ano vai ter 15%, ok. Ano que vem vai ter mais 57%, ok. 2025, para frente, vai ter 14%, ok. A vacância do fundo, o fundo não tem conseguido diminuir, de 46% para 45%, sendo que chegou a chegar a 48%. E, apesar da Shopee ser o que mais representa receita para o fundo, a Ciela é quem ocupa os maiores espaços, 21%. E a Shopee representa 14% e a gente tem os demais inquilinos aí. E mais, viu gente? Pô, 49% de outros? Só traz só 4 inquilinos? Será que não poderia trazer um pouquinho mais não? Eu acho que eu sou muito chato, né? Enfim, eu acho não, tenho certeza. E aqui a gente vê os ativos que o fundo possui. Ele possui 5 imóveis, né? Esse edifício Rebouso, esse edifício Box, o edifício Evolution, que é 44% do portfólio, o edifício I-Tower, que é mais 31% do portfólio, e o Faria Plaza aí, que é mais 21% do portfólio. Todos os ativos do fundo são em São Paulo, né? São Paulo e Barueri. Então, grande São Paulo e Barueri. O fundo tem 5 imóveis, 217 conjuntos, área construída 75 mil metros quadrados, total de inquilinos 18, por enquanto não estou tendo inadimplência, 45% de vacância física. E aí, o que eu tinha para trazer a respeito do XPPR são somente essas informações, tire você as suas conclusões a respeito do fundo, se para você ele é um bom fundo ou não. Na minha humilde opinião, as cotas ainda vão continuar caindo. Eu acho que elas podem se estacionar, por enquanto, na faixa de R$ 12, R$ 14, sendo otimista, ou até mesmo na faixa de R$ 10, R$ 8, R$ 7, sendo pessimista, tá? Aqui é o final do vídeo. Eu vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo. Eu gostaria de reiterar e agradecer vocês que ajudam gratuitamente o nosso canal, vocês que dão ajuda financeira ao nosso canal, até mesmo vocês que contribuem comprando os nossos e-books. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri